A gente já começa o nosso jornal falando sobre a operação Tapa Buracos, que está acontecendo pelas ruas de Teresina, depois do período chuvoso, muitos buracos abertos nas ruas, a E-Turbe está trabalhando nesse período chuvoso e também agora a gente vai saber que vias foram recuperadas, na verdade mais de 50 já foram recuperadas agora em março e a Hídria Portela vai falar ao vivo pra gente e explicar como você, por exemplo, que está acompanhando aqui o Jornal Cidade Verde, a TV Cidade Verde pode solicitar esse serviço também aí no seu bairro, na sua rua. Oi, Hídria, boa noite pra você. Olá, Nádia, boa noite pra você e pra todos os telespectadores do Jornal Cidade Verde. A gente fala diretamente aqui do bairro Marquês, estamos na Avenida Alameda Parnaíba, uma das avenidas beneficiadas por essas obras, por esse projeto Tapa Buracos agora nesse período chuvoso e pra falar um pouquinho sobre esse assunto, nós estamos aqui ao lado do Edmilson Ferreira, ele que é diretor de asfalto da E-Turbe. Bom, boa noite pro senhor. É nesse período realmente de chuva que a demanda aumenta, não é isso? Queria que o senhor falasse um pouco desses trabalhos que estão sendo realizados agora. Boa noite, Hídria. Boa noite, Nádia. É, exatamente. Nós estamos aqui na confluência da Alameda Parnaíba com a 1º de maio, no Marquês. Acabamos de encerrar a atividade do asfalto agora no final da tarde. As máquinas foram recolhidas numa rua aqui, que é a 13 de maio. A partir da manhã retorna, a partir das 7 horas da manhã, e estamos fazendo a avenida onde não cabe Tapa Buraco, porque o asfalto está muito danificado, nós aplicamos o recapeamento. Aqui nós estamos fazendo essa fase do recapeamento. E vamos, estamos atuando em várias outras ruas da cidade. Fizemos, acabamos de fazer a Jerumênia, ali no bairro do Buenos Aires. Estamos fazendo, encerrando lá a Kennedy. Vamos fazer a Henry Wall, vamos fazer a Avenida Maranhão, que está muito danificada também. E ali tem um problema sério de... tem o lençol freático muito aflorante, né? Está nas margens do rio e tem muita água que chega ali, por conta que eu deságua no rio Panaíba. Então nós estamos trabalhando firmemente na recuperação desse asfalto que tem... E onde não cabe o Tapa Buraco, nós aplicamos o recapeamento. Aqui, no caso, é recapeamento também. Quando tem em outros trechos da via, nós vamos fazer só o Tapa Buraco. Bom, e a população também pode colaborar, né? Solicitando o serviço da E-Turbe, de que forma? Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Vamos usar o site da E-Turbe e fazer a solicitação. Então, pelo telefone 994706980. O telefone que atende, só ligar, nós fazemos a anotação, identificamos o ponto indicado pelo cidadão, né? Ligar e nós temos um CCO lá na E-Turbe, fazemos uma localização em tempo real do ponto em que está sendo reclamado. E a partir daí, nós deslocamos as equipes para verificar a situação da rua e tomar as providências no sentido ou de Tapa Buraco ou de recapeamento da via. Esse trabalho foi mais intensificado esse ano, se a gente comparar, por exemplo, com 2023? Sim, nós fizemos o maior programa, desde 2023, que nós estamos fazendo. O maior programa de asfaltamento da cidade de Teresina. Ninguém, nenhum, prevê o desafio, qualquer gestão, mostrar mais serviço do Tapa Buraco do que o que nós fizemos na gestão do doutor Pessoa. E vamos continuar fazendo. Nós estamos trabalhando, ainda temos um recurso destinado para essa atividade, fazendo os Tapa Buraco. Nesse período agora de chuva, fica muito mais difícil se fazer essa ação por conta do período. Não dá para fazer o asfalto com chuva, com em cima da água, tem que deixar secar. E nesse momento também as vias que nós estamos recuperando, como a Avenida Camilo Filho, a Avenida Dom Helder, a Avenida Via Sul, todas elas passam por um período de grande dificuldade de execução nessa hora da chuva. Mas a chuva chegou mais tarde esse ano, mas está demorando. Está bem tensa agora, os rios estão levantando os níveis aí. Eu também faço a parte do controle do Comitê de Emergência para os desastres naturais, no caso das enchentes, no período chuvoso. E nós estamos com expectativa aí de remoção de famílias ribeirinhas aí na região do Encontro dos Rios, tem uma ameaça, o rio está elevando rapidamente, está chovendo muito para o Ceará, para o Rio Puti e as águas do Parnaíba estão descendo fortemente já. Então nós estamos alerta para tudo isso. A gente quer agradecer as informações. Edmilson Ferreira, diretor de asfalto da E-Tub. Vamos só repetir aqui o contato, né, para que a população possa colaborar fazendo essa solicitação? Pode ser? A gente vai repetir aqui o número, olha só. O telefone é 994706980. É só ligar e a prefeitura chega junto. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. E, Nádia, possivelmente, já já, por falar em chuva, né, vai sim cair uma chuva aqui, pelo menos na região norte da capital, está ventando muito e também a gente já pode observar alguns relâmpagos. Então, provavelmente, vai cair muita chuva aqui na capital logo mais. Eu volto com você, Nádia. Tá certo, Hidra. Pelo que eu vejo aqui no aplicativo, agora 28 graus em Teresina, grande possibilidade de chuva a partir das 8 horas, a hora que a gente sai daqui, né? Ontem eu fui para casa e quase não enxergava nada na frente de tanta chuva. Obrigada, viu, Hidra? Boa noite. E a gente pegou aí o número de contato. Se você quiser pedir aí as equipes, é 869-9470-6980. Esse é o telefone de contato da E-Tube para você solicitar o asfaltamento, recuperação de asfalto aí na sua rua, no seu bairro.